De volta ao Mercado Livre, com aquela cobrancinha descarada, 7 parcelas venceram, crédito venceram, 7 parcelas do Mercado do Crédito venceram, fiquem a dia agora para evitar mais custos adicionais, total a pagar 7 parcelas, beleza, mas daí, quero ficar em dia, ver detalhes da minha dívida, você não consegue pagar hoje, caso não tenha dinheiro hoje, mas sabe que terá que em breve que pode escolher outro dia para se comprometer a pagar, evitar outros custos adicionais. E agora, promessa de pagamento, como você pode pagar a sua parcela, Pix, Tep, pagamento, lotérica, façação de crédito, boleto, saldo, Mercado Pago, mas não adianta, eles não deixam entrar na conta, vão se arrombar que eu não vou pagar, aqui ó, tome, vamos de novo, tome, e vamos de novo, tome, cadê, ou acerta a conta, não tem, vamos lá, vamos lá, vamos lá, um, dois, três, quatro, e,tam juntos, vamos nessa que eu quero ver se eu vou pagar, tomara que eu pagar agora aqui, não, está bloqueado então, vão tudo se arrombar, vão tudo se arrombar, vão tudo se arrombar, vão todo se arrombar, vão tudo se arrombar, se arrombar e se arrombar, não vou pagar, não vou pagar, vou dar o calote e vão tudo se arrombar, pronto, aqui ó, demorou, lá vem propaganda que não tem nada a ver propaganda de Black Friday, vai se arrombar o Black Friday de Apoca Egg, rapaz, oxi mano, não tô dizendo vai se arrombar a promoção vou querer pagar o que eu devo, né, bosta de promoção não vamos lá cadê a entrada na conta cadê a entrada na conta tchan tchan e agora, será que posso, tchan? sorria, estou bloqueado vamos de novo, uma safadeza 1, 2, 3, 4, 5, 6 será? 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 entra a conta de uma desgraça tome, vamos nessa que eu tô com pressa não ai, se arrombar a conta de merda 1, 2, 3, 4, 5, 6 enquanto isso, vamos na próxima página tudo fora do ar nada de entrar calote é comigo mesmo faço questão da calote vamos nessa vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver tchan 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 belezinha 1 tchan cadê minha conta oxi agora foi que deu bloqueado não quer entrar mas não estou dizendo chama vamos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 não quer entrar não, fila de umas cadelas mesmo nem que pode negócio desse 1, 2, 3, 4, 5, 6 tome tamo fazendo de beijo só pode ser adoro uma safadeza dessa robô quero ver se eu vou roubar o banco não sou um robô mas posso roubar o banco vamos ver palmeiras 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 vamos ver se eu vou entrar é agora seja, pelo amor de Deus não, estou bloqueado passe a arrombar a empresa e bora e bora e bora e bora e bora de novo a safadeza do retrato bora de novo a mesma safadeza tome 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 cadê minha conta cadê minha conta olé não estou fazendo eu de beijo aqui pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 embromou tudo agora pronto não quer entrar mais não danou-se cadê essa conta que não entra mais cadê essa conta que não entra mais não quer entrar estou esperando a boa vontade da empresa aqui não entra vamos deletar aqui não entra vamos deletar mas aqui vai ter que entrar enquanto isso lá no e-mail nada nadíssima de nada simplesmente nada não tem como ajudar vamos se arrombar de novo o fome gerado do robô de novo bora baby bloqueado pronto vão tudo se arrombar porque eu não vou pagar vão tudo se arrombar porque eu não vou pagar vai se lascar MercadoLibre que eu não vou pagar última tentativa vamos ver última extra vamos ver tchan tchan 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadê cadê minha entrada não pode vá se arrombar desgraça de empresa estamos na segunda conta agora vamos sair da conta antiga vamos sair da conta antiga e vamos para a nova conta a nova conta não tem nenhuma dívida porque ela nasceu agora e a antiga conta cheia de dívida está sempre morta está na outra eu quero deletar eu quero destruir a conta mas a cobrança não para de chegar é 1 é 2 é 3i a nova conta está ok mas não tem dívida que eu não fiz compra nela é na conta do tempo antigo que tem safadeza vamos ver vamos ver vamos ver mercado crédito tchan cadê as dívidas não tem não existe não existe simplesmente não existe simplesmente não existe eu estou em dia que a conta nasceu agora e a antiga conta que está aberta está bloqueada então mercado livre vá se arrombar eu não vou pagar pronto vá se arrombar mercado livre eu não vou pagar ok mercado livre cuide em se arrombar porque eu não vou pagar vá mercado livre vá se arrombar eu não vou pagar pronto é isso aí mercado livre que se arrombe a dívida fique lá no canto dela não vou pagar tchau e benção turma até a próxima polêmica e essa guerra continua no próximo vídeo fui e aí tchau tchau